olá meus amigos do youtube eu aqui de novo quero mostrar para vocês aqui o que eu inventei aqui para o meu pulso eu estava usando aqui o retirando todas as vezes que eu ia testar uma bomba eu retirava o cano do motor eu retirava o cano do motor aí botava ele para cá para ligar a bomba e e era aquele aquele incômodo daquele trabalho eu fui peguei serrei o cano aqui serrei aqui botei um T pus um T deixei a ligação feita não precisa desligar o motorzinho e aqui no T eu pus um pedacinho de cano botei um uma chave aqui para o cano que vem aqui para a bomba aqui está fechada quando eu vou puxar água eu só faço abrir só faço abrir e a a água vem pelo mesmo cano do motor até com o motor puxando água dá para puxar água também com essa bomba manual essa bombinha aqui é uma bombinha que eu fiz para puxar água puxar água do pulso aí eu achei bom fiz uma adaptação nela prendi ela aqui nessa madeira aí eu fiz aqui uma adaptação nela para para botar água para uma caixa d'água eu não botei a caixa d'água ainda mas se eu ligar lá para minha caixa d'água em casa ela manda porque ela é uma bomba de alta pressão então eu fiz aqui essa câmera essa câmera de de ar um pedaço aqui de 30 centímetros botei um tapa e aqui embaixo eu pus uma redução colei colei pus uma redução de 40 para 25 uma redução de 40 para 25 aqui eu pus um T pus um T aqui do T é a saída que vai para para mandar água e aqui eu pus um resisto de pressão pus um resisto de pressão de de chuveiro né não é um resisto de gaveta é um resisto de pressão eu pus aqui um de plástico que é barato bem econômico e aqui já tem a válvula de retenção se for para puxar uma coisa leve de uma de uma cisterna de um de uma caixa d'água não precisa dessa válvula de retenção aqui só o resisto de pressão resolve como é para mandar para 6 metros de altura ou mais aquela aqui manda muito mais de 6 metros aí eu resolvi colocar a válvula de retenção aqui desse lado porque já tem um aqui embaixo que sai da bomba tem uma válvula de retenção aí aqui eu adaptei está até vazando um pouquinho porque eu não pus cola que é só para teste aqui nessa válvula de retenção eu pus é redução para 25 eu fui e pus aqui uma curva levantei aqui para ir para o poço aqui vai para o poço aqui desce para o poço e aqui é uma válvula de retenção também para 25 que sai do T da bomba e vem para cá e a gente vai testar ela mandando água ela é uma bomba que tem bastante pressão porque essa câmera ela compressa o ar quando você começa a puxar a água ela vai compressando o ar aqui para dentro no que ela compressa o ar ela vai dar pressão lá para cima para o cano que que vai soltar eu tenho aqui o cano eu pus uma vara de cano de 6 metros pus lá em cima e lá ela vai soltar a água eu vou botar aqui o telefone no suporte porque eu estou só e como não dá para mim puxar e filmar ao mesmo tempo que vai mexer com a imagem dá para para puxar dá mas com a mão só fica ruim vou ficar balançando a câmera então eu vou pôr aqui o telefone aqui no suporte botar o telefone no suporte aqui para a gente vou centralizar ele aqui vou para a gente filmar ela puxando a água porque a gente comprovar aqui para a gente comprovar que realmente a nossa bomba ela realmente puxa puxa a água então está aqui está aqui lá embaixo está a nossa bomba e eu vou e eu vou para lá que eu quero puxar puxar a água para vocês verem aí que realmente a nossa bomba foi aprovada eu vou lá puxar a água tem que abrir abrir a geral que vai no poço e abrir aqui e abrir aqui o resisto vamos ver e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu levar lá só para eu explicar mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está aí. E está caindo aqui. Vamos lá. 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 alturas, dá para puxar água tranquilo, tranquilo, e você com uma bomba dessa lá no sítiozinho que não tem energia, rapaz você enche, 5 horas da manhã horários em frio, você enche uma caixazinha d'água bem ligeirinho, bem ligeirinho você enche, então tá aí meus amigos, nosso trabalho, eu espero ter ajudado, eu depois vou testar ela, vou botar uma conexão aqui, vou botar uma curva bem aqui, vou ligar esse cano que é o que vai para a caixa d'água, aí eu vou ver se eu boto água lá para a caixa, ela está em torno daqui para lá, ela está em torno de 25 metros, lá para onde está ligada a nossa caixa, então, eu vou fazer essa ligação, essa adaptação aqui, para lá, primeiro eu boto o motorzinho para encher a caixa, e quando ela começar a vazar o par, deixa ela parar de pingar, aí eu vou e faço a ligação aqui e começo a mandar água para lá, se aumentar o jato d'água lá no ladrão da caixa, é porque realmente ela está mandando água, né? Então tá aí meus amigos, eu espero ter ajudado, fica aí o meu abraço, fica aí, sabe? Tamo junto, e espero que nos próximos dias tenha mais vídeos aí para a gente, mais ideias para a gente fazer, para estar filmando aí para vocês, tá certo? Fica aí, nosso abraço, tamo junto, e até o próximo, se Deus quiser, aquele abraço! Tchau!